Eu vejo o consumo lá e já pago. Eu não olho em negócio de imposto, não olho nada. Eu não questiono e pago, eu não sei o que eu estou pagando. Eu acho que o consumo não está 100% correto, entendeu? Então assim, está deixando a desejar. A grande maioria dos consumidores de energia elétrica não sabe o que está pagando na sua conta de luz. Não sabe, por exemplo, o que é o consumo justo da energia ou o que onera tanto o valor da conta. O aplicativo Anel Consumidor amplia o acesso a essas informações. A plataforma registra o acompanhamento de solicitações da ouvidoria como reclamações, sugestões, elogios e denúncias e apresenta orientações sobre os principais procedimentos relacionados ao fornecimento de energia e informações gerais sobre o setor elétrico brasileiro. Um dos principais serviços oferecidos no aplicativo é o Entenda Sua Conta. Nele, o consumidor residencial terá acesso de forma simplificada e transparente sobre a composição da sua conta de luz e o valor da fatura, utilizando simulações interativas. Nesse primeiro estágio do aplicativo, nós explicamos a bandeira, mostramos para o consumidor o quanto ele está pagando para a bandeira de acordo com o consumo dele, daquele valor da conta de energia que se paga todo mês, o quanto está sendo destinado à atividade de distribuição, o quanto está sendo destinado à geração, à transmissão e, sobretudo, à política pública. O consumidor vai ter nas suas mãos saber quanto que está se pagando para a política pública do governo. Para o Ministério de Minas e Energia, esse é o primeiro passo para que os consumidores sejam estimulados a questionar as suas contas de luz e, no futuro, contribuir para a queda nos preços. É o início de um processo em que nós estamos colocando luz para que os consumidores possam administrar de maneira adequada, livre, sobre o seu consumo de energia, entender o quanto está pagando, entender, saber quanto paga de imposto ao município, quanto paga de imposto ao governo do Estado, quanto paga de imposto ao governo federal, fazer com que também a ANEL cada vez mais interaja com as pessoas, o consumidor, melhorando, consequentemente, a qualidade do serviço que presta.